O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos lá. A minha contribuição para vocês entenderem ou não o ZBrush é a gente tentar fazer aqui alguma coisa. Vejam, sempre que vocês vão editar aqui, eu preciso pular aqui, encontrar um outro lugar aqui, um outro canvas que me permita mover essas ferramentas que estão aqui embaixo. Isso aqui é mais ou menos o que eu tenho, se eu dar um Make Polymesh, se eu não me engano, eu posso a partir daqui fazer um Draw. Eu vou aqui no KeyCube, vamos dar um KeyCube, pronto. Esse KeyCube aqui, eu inclusive vou dar um Perspective, que eu não... É, eu estou... Vamos fazer o seguinte, onde é que você está aqui? É aqui. É, eu vou fazer... Vamos ver, são vários os problemas, né? Vamos ver aqui, KeyCube... Se eu não me engano é 3, isso aqui. 3. KeyCube, pronto. É. Vamos dar um F aqui, é F. Já começo, já começo mal, né? Já começo sem saber direito o que eu estou fazendo, etc, etc. É aquela tralha de sempre. Shift F, eu tenho esta configuração aqui. É mais ou menos a configuração que eu queria ir. Vou ter que vir aqui... Uma coisa que é engraçada, que neste caso aqui, não sei porquê, ele está me apresentando como se tivesse Ctrl W aqui. Não entendi porquê. Vamos ver. Polygroups, autogroups, group by normals. Vamos dar um group by normal. É mais ou menos isso aqui que eu queria. Eu queria com tudo separado. Bom, eu, se vocês lembrarem, acho que no vídeo, tem o vídeo 10,98, 10,97, eu até fiz este objeto aqui e deixei este objeto nesta condição aqui. Vamos dar um scale nele aqui. Ok? Para que eu conseguisse começar a trabalhar com ele. Ok? Draw, vamos ver aqui. Vou ver se isso é isso aqui efetivamente. Bom, eu estou me baseando... Vamos parar um pouco aqui. Mostrar. Estou me baseando neste vídeo aqui do nosso amigo Shane Olson, que vai tentar modelar uma arma. Ok? Então, o que acontece? Eu vou ser... Eu não quero dar spoiler. Ok? Mas eu vou ser bastante... Vejam, o que ele faz aqui? Ele mostra aqui algumas divisórias. Ok? E vai tentar puxar o objeto para cima. Vejam. Vamos tentar entender este troço aqui. O que ele fez? Ele veio aqui. Ok? Se eu não me engano... Se eu não me engano... Agora eu tenho que vir aqui no Zmodular. Ou seja, habilitei o Zmodular. Eu posso vir aqui... Dar um Alt W, se eu não me engano. Alt W. Alt W. Vejam. Vejam. Já começa mal, né? Não consigo. Alt W não é com Single Poly. Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Delete. Eu delete Poly Loop. Poly Loop. Ok. Vamos ver. Eu venho aqui e clico aqui. Não. Ele vai insertar um Poly Loop. Alt W. Vejam. Eu estou com esse insert. Eu posso dar um Delete. Delete. Ad Loop Complete. É isso aqui que eu quero fazer. Puff. Ok? Bom. Feito isto. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vejam. Isso aqui ele já fez como uma maneira de facilitar a minha vida aqui. Vamos dar um Alt W. De novo. Eu vou dar um insert. É... Single Edge Loop. Vamos ver se é isso mesmo. Não sei direito. Vamos ver. Vai. Caspita. É. Isso aqui coloca o objeto aqui. Vejam. Eu não tenho muita certeza. Isso aqui é um visual. É visualmente falando. Ok? Que você faz a mesma coisa que o nosso amigo fez aqui. O que ele vai fazer agora? Ele vem aqui e seleciona. Se eu não me engano. Ctrl Shift. Não. Não é isto. É esta seleção aqui. Agora. Agora começa a confusão. Ok? Mask. Ctrl Key. Vamos dar um Ctrl. Esta máscara aqui. Pronto. Se eu não me engano. O mascarar significa não mover. Então eu tenho que dar um Ctrl I. Para inverter esta máscara. Agora eu vou dar um move aqui. E agora eu consigo mover isto aqui. Ok? É o que ele faz aqui. Vejam. Ele clica aqui. E mostra que move. Porque ele quer fazer um canto arredondado aqui. Ok? Este canto arredondado é o comecinho da nossa arma. Muito bem. Agora. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. É. Cadê você? Rotate. Vejam só. Eu não consegui mover todo mundo. Ok? Ela. Caspita. Não é isto. Tal. Não sei o que. Ferrou. E agora? Agora sei lá. Agora se eu vier aqui. Vejam só. E tentar mover o outro lado. Eu já vou ter problemas. Com relação ao que eu acabo de fazer. Draw. Eu preciso voltar em draw. Vejam. Está tudo. Aí vocês vão dizer. Cara. Não é assim que faz. É diferente o processo. Control. Control mask. Control i. Move. Vejam que absurdo. Vejam. Isso aqui é um absurdo completo. Na boa. Aí vocês vão falar. Não é assim. Precisa mover a linha toda. Tal. Não sei o que. Cara. Operacional. Isso aqui funciona. Operacionalmente. Ok? Se alguém me disser que isso aqui funciona. Sim senhor. Agora vamos fazer a mesma coisa. No blender. O blender. Quando eu entro aqui. Ele já está. Nesta condição aqui. Eu posso dar um G. Não. GY. GY. Não. FY. Desculpa. Também tenho lá meus problemas aqui. Para resolver. Com o botão do meio do mouse. Eu venho aqui. Entro em objeto. Em módulo de edição. Ok? E vou fazer os loop cuts. Aqui. Aqui. E aqui. Vejam. Que isso aqui já me mostrou o loop cuts. Já começa a diferença por aí. Já mostrou o loop cuts. Que estão ordenados pelo meio. Ok? Eu não tenho esse problema. Eu preciso vir aqui e movê-lo. Se eu quiser mover especificamente. Ok? Isto aqui já é uma primeira coisa. A segunda coisa. Que vejam. Vou dar um aqui. A gente pode vir aqui. Shift A. Shift A. Vamos dar um circle. Circle. Não. Eu estou no edit, né? Object. Shift A. Circle. Cadê? Mexe. Circle. Pronto. Vem um circle. Vou dar GZ. Ah. É que o circle está... Vamos dar um rotate. R. X. Control. Control para D. Control. Cadê o 90 aqui? 90. Ponto. G. V. Ponto. Vou botar o meu objeto aqui. Ele aqui só vai servir de referência. Ok? Vou voltar para o meu cubo. Edit Mode. E vamos editar. Vejam. Vou dar transparent aqui. Ok? Vou dar B. B. Não. Primeiro dá um. Opa. O que eu estou fazendo? Ah. Eu acho que eu criei coisa que não devia aqui. Ok? Então vamos dar um... Ah. Ué. Por que que agora... É o inferno, né? Ah. Então com essa ferramenta aqui. B. Só porque eu queria mostrar para vocês, estou com dificuldade. Aqui. A. B. Oh, meu Deus. Eu criei coisa errada aqui. Control. Pronto. Delete. Delete Edges. Pronto. Já corrigi. B. Clico aqui. G. Z. Coloco isso lá em cima. Venho aqui. Opa. Ah. Ah. G. Z novamente. E pronto. Eu faço aquilo que o nosso amigo está falando em fazer. Se eu vier aqui. É. Nice. Vamos ver aqui. Aqui e aqui. Pronto. Vamos de novo. Selecionar isso aqui. A. Clico aqui. B. Não estou muito. G. V. Aqui. Ok. Bom. Aí vocês vão me perguntar. É assim que faz? Não sei. Não me interessa muito. Não estou muito preocupado. Ok. Eu queria apenas mostrar para vocês que este é o processo. Ok. É. Acho que eu pus até um a mais. Se eu não me engano. Nosso amigo só põe dois. Vamos ver o vídeo dele para a gente ver. É. Ele só põe dois. Ok. Deixa eu ver. Não. Ele acaba pondo mais mesmo. Ok. Muito bem. Ele vai fazer uma série de coisas aqui. Ok. E eu queria mostrar esse truque aqui que eu achei interessante de falar para vocês. Vejam. No meu ajuste aqui. No meu ajuste A. B. Posso vir aqui. G. X. Não. G. Y. 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 Eu trago esse objeto mais para cá. Bom. Como vocês estão vendo. Vejam. Eu vou acabar abandonando o nosso amigo A. B. V. Aqui. Nosso amigo G. Y. A B. G. Opa. A B. G. Y. Puff. Ok. Uma das coisas que o nosso amigo faz é o seguinte. Se você vier aqui. Vejam. A B. Novamente. Se você vier aqui. Deu um Rotate. Vejam o que vai acontecer. O Rotate. Ele tende a destruir. Ok. Então eu vou explicar um truque para vocês que eu faço muito. Vejam. Vou voltar a insistir aqui. Este troço aqui. O cara está fazendo. Ele está fazendo do jeito dele. Ok. Fazendo do jeito que ele acha que é razoável para fazer o processo. Ok. Isso aqui está maior. Ele é um cano interiço do revólver. Eu preciso aumentar isso aqui. Então. O que eu faço? Eu dou um Rotate. Um pequeno Rotate aqui. Y. Em X. É. Um pequeno Rotate em X. Ok. E depois dou um GY. Não. Não. Depois dou um SY. Se eu não me engano. É. Vejam. O SY faz com que tudo isso aqui se mova. G. Y. Tudo isso aqui se mova sem eu perder muito do... Sem eu abaixar muito isso aqui. Vejam. Isto aqui. Vocês vão falar. Cara. Isto aqui não é muito preciso. Isto aqui é mais preciso. É mais preciso que isto aqui. Não é não. Ok. Então. O que eu vou fazendo lentamente? Eu vou mostrando para vocês. A. B. Lentamente. Eu vou mostrando para vocês. G. Y. Vem para cá. R. Um pequeno giro. Scale em Y. Vou fazer esta divisória aqui. Ok. Nosso amigo. Se eu não me engano. A. B. Ele vai mais para frente com esta G. Y. Com este troço aqui. Ok. E o próximo passo é o seguinte. Ele vai vir aqui. E vai selecionar estes poligons. Vamos ver. Estes poligons aqui. Puff. Uma das coisas. Vejam só. Vou tirar isto aqui. Para a gente saber. Quais são os poligons que a gente está selecionando. Vira esta tralha aqui. Aqui e aqui. Ok. Se eu não me engano. Ele dá. Pode ser um extrude by normal. Um extrude edges. Aqui. Eu extrude. E. Vou dar um E aqui. É. F. Ok. Se eu não me engano. É X só. X. Não. É. Z. Eu nunca me lembro direito. Não. Só o Z. Também não é. Só o X. Também não é. Y. Também não é. Ok. Vamos dar um S. S. Com tudo. Ok. Pronto. Vou reduzir este objeto aqui. Não importa muito. Está até bacana isto aqui. Mas eu posso dar um G. Abaixar mais. Se eu quiser. Abaixar mais. E dar um S. Y. Se eu não me engano. Para colocar mais ou menos. Ok. Mais para frente. G. Y. Enfim. Eu defino. Qual o acabamento que eu quero dar. Neste. Neste. Objetinho aqui. Uma vez que. É mais ou menos por aí. Vejam. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não faria por este processo. Não. Faria. E por que não. Circle. Aqui o circle está me incomodando. Circle. Edit Mode. Object Mode. Circle. Delete. Ok. É. Isso aqui. Eu preciso encontrar um jeito de. Deixa eu ver. É. É um jeito de vê-lo. Com uma visualização um pouco mais. Adequada. Bom. Isso aqui é a mesma coisa que o nosso amigo fez aqui. Ok. Mesma coisa. Eu. Já passei muito da minha vida. Bora. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.